Pronto moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha e de todos os nossos, né? Saindo aqui do pátio, ganho apoio ao motorista da Ecovia, também, pessoal, gente boa que trabalha aqui, e já errei o caminho. Ai, meu Deus, eu já saí, já fazia uma burrata, já errei o caminho. Isso que eu paguei enorme, né? Mas eu já queria sair pela entrada. Não, ou essa Vanessa já trabalha demais, né? Ô, menino filmando lá. Ó, falar pra vocês. Ô, Vanessa, você é apaiada demais, né? Vamos que vamos, pessoal. Eu aqui, vocês aí, Deus cuidando de todos nós, né? Falar pra vocês uma coisa assim, ó. Eu estava com muita, mas muita saudade de uma viajada assim, de viajar, sabe? Vendo esse retão a perder de vista. Sério, gente, eu estava com muita saudade disso. Ontem, a hora que eu comecei a rodar, que eu comecei a andar assim, é que eu fui prestar atenção no quanto, no quanto eu estava com saudade disso, sabe? Opa, estou erguendo aí, vai até baixar. No quanto eu estava com saudade de, baixar aqui, ó. De rodar, sabe? Mais longe, de pegar esses retão a perder de vista, de matar a saudade do meu mundo, sabe? Pessoal, é bem que diz, né? Os passarinhos que voam, não conseguem andar em gaiola. Tipo, não mesmo. Porque, assim, eu estava contente por estar, né? Na volta de casa, perto de casa, junto com meu filho, né? Com a minha família, isso. Porque não tem nada no mundo que pague isso. Mas, por outro lado, eu estava me sentindo presa e com saudade do estradão mesmo, sabe? Mas, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Porque eu não podia ficar longe. Longe de casa e longe do meu filho durante esses dois anos e meio que eu fiquei praticamente na volta de casa, sabe? Eu não podia fazer isso. Meu filho estava na fase da adolescência ainda, tá? Ele está com 15 anos. Mas, agora, já está passando um pouco mais a fase difícil, né? A fase do ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Um dia eu sou linda, outro dia eu me odeio, né? Olha, eu amo o talismã. Talismã, a música lá do Leonardo. Passando aqui, talismã, um abraço pessoal do talismã. Aí, o que eu estava dizendo para vocês, pessoal? Então, tipo, eu tinha que esperar passar essa fase. Eu vou contar uma coisa para vocês, assim, que é muito real. Quando eu estava na solina, então, eu tinha o sonho de ter o meu próprio caminhão e eu estava trabalhando muito para isso, né? E o meu menino, vários pais, eu escutei relatos de vários pais com o mesmo problema e eu tive esse problema. E o meu menino começou a jogar aquele tal jogo que ele faz, sabe? E ele simplesmente começou a perder a noção do tempo, da hora, do limite. E era de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, entendeu? E começou a não puxar atenção nas aulas e não fazer tarefa e vidrar daquele celular. E aí, teve uma vez, pessoal, olha só. Ele pedia para minha irmã, para a Karine, né? Ela disse, Karine, deixa eu comprar um negócio do jogo no teu cartão. E era 40 centavos, 50 centavos, então, ela nunca, nunca, né, se opôs, né? E eu não sabia disso. Até então, eu não sabia disso. E ele sempre comprava. Quando foi um dia, eu estava viajando, a Karine ligou para mim, mandou para mim uma foto de uma fatura, né? De um limite de um pedaço de uma fatura. E eu falei para ela, o que é isso? Aí, ela falou assim para mim, é... Vanessa, o Léo gastou... Um absurdo no meu cartão. Essa fatura veio... E ainda tem mais na outra que vai vir. Tem mais na outra, porque a fatura não estava fechada. A fatura fechou e ele continuou, então, usando. E aí, vai vindo a outra. Só naquela fatura eram 712 reais. Eu lembro até hoje. E eu estava com a... Eu estava... O dinheiro que eu tinha com aquela viagem, eu estava juntando o dinheiro e era o dinheiro que eu tinha para mim pagar uma conta muito importante. E acabou que, né? Minha irmã não tem nada a ver com isso e eu paguei a fatura. Paguei aquele a mais que naquele mês eu nem esperava, nem sonhava, nem nada. Enfim, pessoal, no outro mês eu terminei de pagar, eu sei que deu mil e pouco tudo e foi o bem que veio, foi o mal que veio para bem, sabe? Porque, assim, até então eu não conseguia tirar ele do jogo. Agora, vocês imaginem eu, mãe, na estrada e com uma adolescente, né? Ele tinha 11 anos ou 11, 12 anos e eu não conseguia explicar para ele que aquilo lá... Eu não conseguia fazer ele entender que aquilo lá estava fazendo mal para ele. Aí, teve o negócio da fatura. Quando aconteceu o negócio da fatura, eu tinha um motivo para arrancar o jogo dele, entendeu? Para arrancar, para ele proibir ele daquilo. E aí, ele não questionou, porque ele viu que ele tinha feito errado, entendeu? Ele mesmo falou que ele não se deu conta. E ele tinha cento e poucos reais, que eu sempre deixo um dinheirinho com ele, né? Ele tinha cento e poucos reais e ele achou que aquele cento e poucos reais dava para eu pagar o que ele estava gastando. Nem ele conseguiu ver o tanto quanto ele estava gastando. E aí, pessoal, eu consegui arrancar o jogo dele, tirar ele fora desse jogo. Mas aí, teve a fase, né, do ninguém me ama, ninguém me quer. Tipo assim, a senhora está ausente, está longe. E aí, começou a cobrança. E por mais que ele entendesse minha profissão, mas por algumas vezes, né, na hora da revolta, da adolescência, ele falava... E eu falava, mas você tem avó com voa. Ele falava, mas avó com voa não é pai e mãe. E ele tinha razão, entendeu? Não tinha como tirar a razão dele. Foi aí que um dia eu cheguei de viagem, né? Antes de eu chegar de viagem, minha irmã me ligou, a gente conversou. A gente, entre irmãs, a gente é muito, muito, muito parceira uma da outra. Eu falava assim que fizeram, que todos os irmãos fossem igual a gente é. E aí, a minha irmã falou assim, Vanessa, eu preciso fazer alguma coisa, tomar uma posição. Isso vai ter que largar da estrada ou levar o leão, como seja, do caminhão. Mas alguma coisa vai ter que fazer, senão a gente vai acabar perdendo o leão. E foi nessa hora que eu tomei a decisão que aquele ano eu ia comprar o meu caminhão. Mesmo que fosse um caminhão velhinho, mas eu ia comprar o meu caminhão pra mim sair da... pra mim parar de ficar longe. Pelo menos até a fase da adolescência do Carlos eu ia estar perdendo. E aí que eu comprei o 113, né? E sair da estrada. E por mais que a vida do autônomo é altos e baixos, um dia você ganha, outro dia você perde. Eu sou sincera em dizer pra vocês. No tempo que eu trabalhei lá na Solina Contante, comparado a eu trabalhar com o 113 na volta de casa. Eu só indo e voltando e puxando o vazio ali pra poder estar em casa toda semana, igual vocês viram. Tipo duas, três vezes na semana. Eu estar em casa e todo final da semana eu estar em casa. Nesse tempo, teve meses de eu limpo, limpo faturar lá na Solina mais do que com o meu próprio caminhão eu sendo dona. Entendeu? Entendeu? Porque aí tinha a oficina pra pagar, né? Manutenção, pneu, combustível. Então, tipo... É... Mas, por outro lado, no que que eu sempre me agarrei? Eu tô perto do meu filho. Eu preciso disso aqui. Eu, né, tô na porta de casa. Eu me mando e o dia que as coisas não estão bem, eu encosto o caminhão e eu vou resolver minhas coisas. Diferente. Então, quando você é funcionário e as coisas às vezes acontecem alguma coisa e você tá longe, você tá distante, você não tem como você tá em casa e muito menos como você ir pra casa pra resolver, né? E eu vivi essa situação por muitas vezes, então eu, tipo, eu aprendi, né, a viver da forma que dava pra viver. Mas, o que sempre me segurou foi que eu tô perto do meu filho. E aí eu consegui resgatar meu filho de volta, entendeu? Tipo, hoje eu tenho um filho adolescente que tem 15 anos e que eu saio pra viajar e que ele me obedece no falar por telefone. É, né, né, tá na fase agora dos 15 anos, tem os aniversários lá, esse ano é o ano dos aniversários dos debutantes, né? Então, todo final de semana quase tem o aniversário de alguma amiga do colégio daí. Eu tenho um livro que é o de confiança lá que leva e busca, ou quando meu pai tá, meu pai leva e meu pai busca pra mim. Mas, é, tal hora vai, tal hora volta e, assim, eu falo pra ele, não estraga a confiança que eu tô te dando. Então, tipo, eu dou graças a Deus hoje, graças a Deus, porque, visto que eu vejo muitos pais se queixarem, né, que o naroto aí de 14, 15 anos sai pra balada, vai em volta de madrugada, não sabe onde tá, não sabe quem tá, não sabe o que tá fazendo. Meu filho é uma benção. E, claro que isso eu devo também, né, meus pais sempre estiveram junto comigo nessa, né, sistema de criação, minhas irmãs, assim, todo mundo, porque eu digo pra vocês, assim, o Léo, né, eu fiquei na estrada. Apesar de eu dizer que eu sempre fui muito presente, com muita mãe, que tá o tempo todo do lado do filho, mesmo estando na estrada, né, resolvendo tudo por telefone, é chamada de vídeo, é conversando, é auxiliando, né. Então, apesar disso, eu sempre tive eles comigo. E aí, mas enfim, aí, pessoal, graças a Deus, a fase difícil passou, né, ele fez acompanhamento com a psicóloga, e faz até hoje o acompanhamento com a psiquiatra, porque o Léo tem TDAH, então ele tem que tomar, ele toma o vivância, pra poder se concentrar, pra poder estudar, porque ele não consegue manter a concentração, ele não consegue... Se fixar num ponto, ele acaba dispersando as outras pessoas ao redor dele, sabe? E a gente descobriu isso ao longo do tempo, né, e aí... E aí, hoje, graças a Deus, a fase já passou, né, ele já tá naquela fase que começou a se conscientizar, que tem que estudar muito, que tem que... ele que tem que fazer por ele, né. Aí, agora, ele tá na fase gostosa, que é, tipo, eu saio viajar, ele... Eu faço a conta em casa, ele cozinha o arroz dele, ele faz a carne dele, né. A gente mora no mesmo condomínio que a minha mãe, igual eu já falei aqui, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Então, da porta da casa da minha mãe, enxerga a porta da minha casa. E ele vai pro colégio, depois o colégio fica lá em casa, e aí, dorme na mãe, né. Então, ele tá naquela fase, porque ele toma banho em casa, ele faz a comida dele, né. E eu tô achando o máximo isso, porque ele tem que ter a independência dele aprender a se virar, né. Aí, pessoal, vamos voltar lá no foco, que é a viagem, né. Então, eu fiquei todo esse tempo na volta de casa, perto de casa, o tempo todo ali junto de casa. Aí, eu esperei, né, até o Leo complementar seus 15 anos. E essa fase mais difícil eu passar. Aí, agora, eu posso viajar mais longe novamente. Então, assim, é, pra mim é como se tivesse, assim, também tipo, é igual eu falei mesmo, né. Tirado o passarinho da gaiola, assim. Porque, é, eu estava na volta de casa, eu estava perto de casa, sem andar longe, mas eu estava, é, por uma grande necessidade, que era a presença junto ao meu filho, nessa fase mais difícil aí do adolescente. E aí, agora, agora eu já, né, posso, posso começar a viajar mais longe. Tanto que foi até engraçado, eu mandei pra ele a mensagem, era pra mim ir pra Rondônia, ao invés de vir pra cá, né. Mas aí, não deu certo a carga. Mas aí, eu mandei mensagem pra ele, contando que eu ia pra Rondônia, eu falei, né, a mãe não vai descer pra casa, a mãe vai pra Rondônia. Aí, ele falou assim, mãe, tá certo, você tá com um caminhão bom, agora, né, não quebra na estrada. Não, não vou ser presa, não fosse bom. Era bom, mas, tipo, né, o medo deles era que acontecesse alguma coisa lá na estrada, quebrasse, eu ficasse numa verde pista, à mercê, né, de me esperar socorro, essas coisas assim, sabe. Como aconteceu, né. E aí, ele falou assim, tá certo, mãe, se você tá com um caminhão bom, tem forma pra faturar, carrega aí e marcha na boneca. Achei até bonito o jeito que ele falou, sabe. Então, é, é isso aí, pessoal, tamo aí, tamo trabalhando, essas viagens mais longas vai acontecer. que eram que eu tava com saudade, que eu tava com vontade, pegar esses retão assim, ó, de embora, né. E conversar com um aqui, com outro ali, ou, né, pessoas diferentes, gente diferente, cultura diferente. Eu tava sentindo muita falta disso. E aí, agora nós teremos aí essa nova fase. Então, mas assim, o fator predominante, o maior de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E o que me, o fator assim, que me impulsionou, assim, a querer ter meu caminhão desesperadamente naquele ano de 2020, é, foi o meu filho. Foi essa fase difícil aí que eu passei com o Léo, que eu nunca mencionei aqui pra vocês, nunca falei. Mas que, com certeza, eu não sou a primeira e, né, não sou a última e muitos outros pais aí passam pela mesma situação. E que é uma fase que a gente tem que prestar muita atenção nos filhos da gente e a gente tem que ter muita sabedoria e orar muito a Deus pra que a gente consiga ganhar os filhos da gente, não perder. E é isso aí. Agora vamos que vamos aqui. Esse vídeo ficou longo, né? Foi uma conversa longa com vocês. Mas, é, é sobre isso aí, né? Sobre a gente ter o trabalho, mas a gente não esquecer que a gente tem a família aí, que o bem mais precioso que a gente tem é a família da gente, né? Pai, mãe, filho e irmãos. Tá bom, pessoal? Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que tenham gostado da prosa aí. E conta aí pra mim a experiência aí com o teu filho, com a adolescente, né? Deus abençoe vocês pra que dê tudo certo. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe aí. Tudo de bom. Até o próximo.